A Rua 8, também conhecida como Rua do Lazer, pode ficar maior aos finais de semana e feriados. Um projeto está tramitando na Câmara e pretende fechar mais um trecho do centro da cidade. A novidade deve beneficiar comerciantes que estão na parte de baixo da Avenida Anhanguera. Três empreendimentos que movimentam o centro da cidade durante a noite. O projeto Ocupa Centro tem a autoria da vereadora Ava Santiago. A ideia com isso é que durante os fins de semana, o poder público junto com a iniciativa privada promovam um espaço de ocupação cultural no centro da cidade e resgatem essa capacidade que os centros das grandes cidades têm de promover cultura, encontros entre pessoas e fazer com que a gente revitalize esse lugar, especialmente ocupando esse território com gente. O que faz o centro ter vida é que as pessoas sejam donas desses espaços. O texto tem como base uma lei federal que permite limitar o acesso e a circulação de carros em horários pré-determinados. Não haveria nenhum problema, seria bem interessante. É uma renovada no centro. A expectativa é fechar esse trecho no sábado após as 18 horas, domingos e feriados o dia todo, seguindo o mesmo modelo que já é desenvolvido em outras cidades, como São Paulo e Brasília. E por ser pequena, a interrupção do trânsito não deve gerar tanto impacto na região. A gente não quer simplesmente parar o trânsito, isso é um detalhe. A gente quer o engajamento do poder público e da sociedade civil, promovendo, por exemplo, a presença de banheiros químicos para que a gente tenha a rua mais limpa, promovendo a presença da Comurg, da Guarda Civil Metropolitana, em parceria com os donos dos estabelecimentos, de modo a que esses comerciantes se sintam seguros em promover essa abertura e as pessoas se sintam confortáveis e à vontade para frequentar o nosso centro, que é tão amado, tão querido e infelizmente por tanto tempo ficou abandonado. Essa comerciante tem uma lan house durante o dia. À noite montou uma choperia. O ponto comercial dela fica no trecho que já foi fechado e já usufrui das vantagens. A gente está precisando de uma coisa que dá lazer para as pessoas virem conhecer a Rua do Lazer. Vale a pena? Vale a pena sim, muito mesmo. O projeto já foi levado para a Comissão de Constituição e Justiça e deve ser votado ainda neste ano. Se aprovado, será levado em plenário no ano que vem.